Olá meus irmãos, o pastor Adélio está de volta e essa semana eu quero falar dessa coisa que está na boca de todo mundo sobre o projeto do meu querido amigo deputado João Campos do PSDB de Goiás, que ele quer alterar a resolução do Conselho Federal de Psicologia que diz o seguinte, os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem o tratamento e a cura das homossexualidades. Aí é todo mundo querendo falar, todo mundo querendo dar opinião, furada meu irmão, eu vou falar aqui a verdade, porque comigo é a verdade. Primeiro, não fomos nós evangélicos que inventamos que viado, que dá o cu é pecado, que vai para o inverno, que está no colo do capeta, que Deus não gosta de viado. Está na Bíblia meu irmão, vai reclamar com a Bíblia, está lá, vai falar, não porque o meu querido Feliciano, meu amigo, falou que preto é maldiçoado. Está na Bíblia meu irmão, reclama com a Bíblia, a Bíblia fala de racismo, defende da escravidão, faz apologia ao genocídio, reclama com a Bíblia meu irmão. Aliás, há algum tempo queriam proibir aí os livros de Monteiro Lobato, o especial sítio do Picapó Amarelo, porque tinha racismo no livro. Meu irmão, o que mais tem na Bíblia é racismo, meu irmão. É genocídio, é incentivo à escravidão. E de boa, o povo não vai levar a sério uma espiga de milho que fala. Agora cobra falante, jumenta falante, eles levam a sério. E de boa, meu irmão. Eu sei que é mentira esse negócio de que viado é amaldiçoado, que é doença ou caralho. Mas, meu irmão, você fica centenas de anos contando uma mentira, meu irmão. São milhares de anos, quase 5 mil anos, contando essa mentira através da Bíblia. Só eu que vou chegar agora e falar que é mentira? Para todo mundo sair da igreja? Eu voltar a ser pobre? Vou ter que perder meu poste? Minha casa no condomínio? Ter que perder tudo isso? Voltar a andar de ônibus? Pensar mamar e decorar na casa? Comendo mistura? Não dá, meu irmão. Meus irmãos, eu sei que a Bíblia não é um livro para ser levada a sério. É um livro de lendas, cheio de contradições. Mas eu vou falar isso para o povo. Eles nem querem ouvir. Eles gostam de ser enganados, meus irmãos. Eles adoram isso. É um povo que nasceu para ser enganado e está no sangue deles. Eles acreditam em assombração, em milagre, em amor. Eles acreditam na praticidade da iogurteira top 10. Sobre a cura gay, meu irmão. A gente sabe que não vai curar o gay. Não tem como curar um gay. Se dar o cu fosse doença, o bicho pancélico estava na UTI na bicho pancélica. Não vai curar, meu irmão. A gente não cura calvície. A gente não cura o amputado. A gente não cura a gente. Não vai curar homossexualismo. Não cura, meu irmão. Pessoa nasce diado. E não tem como curar. Entendeu? Você pode ver que tem menininho, que você olha, que já é viadinho. É aquele menininho que usa camiseta por dentro da calça. Sabe ter medo de borboleta. Não gosta de futebol. Ele é apegadinho com a mamãe. E assiste Bob Esponja. É viadinho. Nós não vamos curar ninguém, meu irmão. Você acha que eu tenho a capacidade de curar o leão novo? Se eu tentar um negócio desse, quem toma no cu sou eu, meu irmão. A cura gay é um produto a mais que eu botei aqui na minha igreja para oferecer e vender para os fiéis, meu irmão. E outra. O nosso público-alvo não é bicha velha, bicha que já saiu do guarda-opa, que vai parar da gay. Não. Nosso alto é o viadinho adolescente. A coisa vai funcionar assim. A gente primeiro traz a família aqui, incluindo o filho do viadinho. E aqui, ó. Cacete. Viada do capeta. Dá o cu, vai pro inverno. Deus não gosta de quem dá o cu. Aqui, ó. Aqui, ó. O moleque já vai pra casa assustado. E a família também. De olho no moleque. Moleque, porra, eu sou viadinho. Tá pegando pra mim. Mas daí ele vê a nossa propaganda aqui. Cura gay. O quê? O moleque vem pra cá com uma turbina no cu. A gente faz uma sessão aqui, reza, faz o testemunho, põe a mão na cabeça, em posição de mãos. E então, mantra. Tem que ficar o mantra na cabecinha do viadinho pra ele ir pra casa com aquilo. Pra fortalecer. O mantra seria mais ou menos assim. Qual que é, Luiz Conselho? O cu é do capeta. Volta aqui. Volta voando aqui, meu irmão. Querendo mais uma sessão. As igrejas evangélicas, meu irmão. Vão virar tipo uma boca de crack. Sabe? O cara chega aqui, usa e sai todo felizão. Passou o efeito, ele tem que voltar pra comprar mais. Olha que maravilha, meu irmão. Viadinho vai vir aqui, ele vai pagar, ele vai dar o que tem, que não tem. Vai piorar relógio, enxate, CD do restart. Vai ser uma maravilha, meu irmão. A coisa que nós vamos tomar cuidado, meu irmão, é pro viadinho não se matar. Porque ele fica nesse vai e vem, entra em depressão, porra, se mata. Aí perdi o cliente. Não queremos isso. Mas pra isso eu tenho solução. Eu criei... Coloca na tela aí, Luiz Conselho. Eu criei aí o selo gay salvo, o único garantido pelo pastor Adelio. A cada sessão, ele compra um selinho desse, a partir de 50 reais, é o lance mínimo. E ele vai juntando. A cada seis selos, ele tem a garantia de que se ele se matar, ele vai estar com Jesus, meu irmão. Então veja, meu irmão, que nós estamos aqui preocupados. É que eu falei, eu caguei com a viada, não viada. Se é um produto novo, nós vamos ganhar muito dinheiro com isso, meu irmão. Vou ganhar mais dinheiro ainda, tô tranquilo. Ele pode penhar de que vai passar, meu irmão. Porque nós somos foda, meu irmão. Então, meu irmão, tá lançado aí a cura gay e não tem jeito. O negócio vai. E, inclusive, meu irmão, você aí que acha que não é viado, ou tem dúvida, nós vamos lançar aqui também um check-up anual. Você vem fazer um check-up aqui com a gente. Como é que você descobre aí, né, que você sofre do homossexualismo? Você vem fazer a cura gay com a gente e adquirir o selinho do Gay Salvo. Muito obrigado a você que assistiu os meus vídeos aqui no YouTube. Muito obrigado a vocês aí que têm acessado a página do Pastor Adébio no Facebook. Estou muito feliz. E breve a gente volta. E vamos encerrar hoje com a musiquinha. Logo mais eu volto porque você sabe qual o Pastor Adébio, só a verdade.